Você já acordou um dia, olhou pro espelho e disse assim Puxa, ainda bem que eu não sou o Giro de Leto Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta com mais uma coisa aqui no canal 4 Coisas Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil Se você chegou aqui vindo de qualquer referência externa do YouTube e não vai embora Sem assinar esse canal e ativar o sininho pra você ter sempre notificações Sempre que um vídeo é postado aqui nesse canal Ó, dá uma olhada se você já assinou o canal, se você já ativou o sininho Dá uma olhada agora se tá realmente ativado Se não tiver, aí ó, achou o erro Se você é um fantigo, vai lá no Instagram, arroba 4 Coisas Assina também o Instagram, tem mais conteúdo lá Deixa pra mim lá uma cabeça de javali que eu vou deixar pra você uma galinha E vamos falar então de Coringa Vamos falar mais uma vez do fenômeno Joker Que está chegando a 950 milhões de dólares de bilheteria Está em terceiro lugar, ficou entre segundo e terceiro lugar nesse fim de semana Porém o mais importante é que o filme Joker já recuperou o primeiro lugar Na bilheteria 3 vezes até agora Faturou 10 milhões de dólares nesse fim de semana E parece que não vai parar tão cedo Se for indicado pra algum Oscar importante Talvez consiga chegar bem mais perto Ser relançado em vários cinemas e chegar a um bilhão O sucesso então de Joker é fabuloso É um filme rated R, né, feito pra maiores de idade Mais lucrativo da história Ele chega a ser mais lucrativo do que Vingadores Ultimato Já que ele custou muito menos Ele rendeu muito mais dinheiro, muito mais lucro E está todo mundo feliz Menos uma pessoinha Só uma pessoa que não está feliz O tal do Gerard Leto O Gerard Leto não está feliz por quê? Porque ele nunca mais vai interpretar o Coringa na vida dele Apesar de ele já ter dado entrevistas dizendo que gostaria Nunca mais É mais fácil o Joaquim Finis voltar ao papel de Coringa Como vamos falar mais tarde Do que o Gerard Leto interpretar de novo O príncipe palhaço do crime Não dá pra falar de Coringa Sem falar de Heath Ledger O Coringa do Heath Ledger foi icônico Foi um Coringa especialmente forte Muito bem interpretado E que nas várias conversas que a gente tem aqui no canal sobre Coringa Muita gente ainda diz que é o melhor Coringa de todos os tempos Além de ser uma ótima performance Uma performance digna e vencedora de Oscar Do Heath Ledger Além de ser um personagem icônico E uma interpretação icônica desse personagem Aconteceu também a tragédia pessoal do Heath Ledger Que ele morreu, né? Não foi encontrado morto E houve toda aquela mídia em cima E todas as teorias da conspiração As lendas urbanas Dizendo o quanto o personagem mexeu com a cabeça do Ledger Pra ele chegar a esse limite De ter uma overdose acidental De comprimidos E morrer Então o grande problema Quando você pega um personagem Que já foi interpretado por um outro ator Anteriormente a você Podemos dar o exemplo aqui do James Bond Assim que o James Bond mais icônico Que teve Que foi o Sean Connery Foi substituído Entrou o George Lazambi Que hoje é considerado um dos mais fracos Por que o George Lazambi fez Um James Bond ruim? Porque ele é feio e orelhudo? Porque ele se vestia igual o Austin Powers? Não Porque ele veio logo depois De uma performance muito icônica E todo mundo comparou ele Imediatamente com o Sean Connery Depois de George Lazambi Vieram outros James Bonds Roger Moore, por exemplo Foi um James Bond bastante respeitado Mas depois veio o Timothy Dalton Que foi zoado E finalmente depois do elogiado James Bond de Pierce Brosnan O Daniel Craig Passou um aperto Para poder se estabelecer Como o novo 007 Então para substituir Esse Coringa Eles precisavam De um nome muito forte De um nome Muito interessante E foram atrás Do vencedor do Oscar De Era de Leto Para que ele Descriasse o novo Coringa E que fosse Um vilão muito forte Porque seria O vilão top O vilão principal Da visão Do Snyderverso Do universo DC Que estava sendo construído Então esse Coringa Não só apareceria No Esquadrão Suicida Mas também teria Um filme próprio E apareceria Em diversos outros filmes Da DCU Inclusive os filmes Do Batman Com o Ben Affleck Que estavam chegando Estavam vindo aí O problema do Jared Leto É que o Coringa dele Tinha que competir Imediatamente Com o Coringa do Heath Ledger Que era muito recente Então a pressão Era muito grande O que que ele É o Warner E a visão Do Zack Snyder Do David Ayer Que foi o diretor De Suicide Squad Que foi O Esquadrão Suicida Que foi quando O Coringa estreou Qual foi a ideia? Fazer um Coringa Bem diferente Da marca deixada Pelo Heath Ledger Para que houvesse O mínimo possível De comparação Então desenvolveram Esse Coringa gangsta Esse Coringa tatuado Esse Coringa Com dentes Metálicos Esse Coringa Totalmente diferente Do padrão Para justamente Criar um novo conceito E evitar Essa comparação Só que eu disse Aqui várias vezes Nesse canal também Que uma das grandes Forças do Coringa É que ele é Anacrônico Ele usa roupas De brechó Ele usa roupas Surradas Ele usa Smoking Ele usa Fraque Então fazer Um Coringa moderno Um Coringa gangster Um Coringa tatuado Soou para os fãs Para as pessoas Que estavam Confortáveis Com a outra Com as outras visões Bastante desconfortáveis Com aquilo Que estava sendo apresentado O Esquadrão Suicida Estreou Bem de bilheteria Ganhou o Oscar Só que o Coringa Do Gerard Leto Que apareceu Ao lado da Arlequina Que foi Sim Ela sim Um fenômeno Pop O Coringa Acabou esquecido Acabou o Coringa Pouco lembrado E pouco louvado Porque a sombra O sapato Que ele tinha Que preencher Sapato de palhaço Era muito grande Para o pé Do Gerard Leto Porque ele trouxe Para aquele personagem Então Não conseguiu Superar O Heath Ledger Que era uma missão Realmente impossível Para qualquer ator Fora que A maioria das cenas Que o Gerard Leto Gravou Para o Esquadrão Suicida Não foram usadas Porque naquela altura O Batman vs Superman Já estava dando água Então O Esquadrão Suicida Foi totalmente Reeditado E essa edição final Foi muito Depreciativa Para o Coringa Do Gerard Leto Então o público Não gostou O que que se seguiu A isso? Toda a turma Do Zack Snyder A produção E o David Ayer Que foi indicado Pelo Zack Snyder Que estava ligado Com a visão Que o Zack Snyder Tinha do DCU Que seguia Homem de Aço O Batman vs Superman Os Esquadrão Suicida Eles foram retirados Eles foram sendo Deixados de lado Lembra? Entrou o Joss Whedon Para arrumar A Liga da Justiça E depois finalmente O Zack Snyder Foi retirado Do projeto E a turma dele toda Entrando aí Na DC Dois caras O Jeff Jones E o John Burke O que que o Jeff Jones E o John Burke Vão fazer Assim que eles pisaram Na Warner Parou tudo Parou o Snyder Reverso Parou essa porcaria Vão fazer filme É... Escuro Sombrio E angustiado Lá pro cacete O negócio aqui Vão copiar O estilo da Marvel Vamos fazer filmes Mais coloridos Agradáveis E familiares Então eles liberaram Aquaman Mulher Maravilha 84 E Shazam Sendo que dois desses Já estrearam Cada um Do seu jeito Superando As expectativas De bilheteria Ok Só que antes Desses filmes estrearem Tanto Aquaman Quanto Shazam O Jeff Jones E o John Burke Foram demitidos E no lugar deles Entrou o Walter Amada Qual era a expectativa Que o Walter Amada Liberasse o Diário de Letra Pra fazer mais participações Como Coringa Porque ele tinha assinado O contrato Não era só Esquadrão Suicida Ele também tinha O filme solo do Coringa Ali no contrato dele Tinha E um filme Junto com a Lequina Que seria Mad Love Se não me engano E o que que o Walter Amada Faz Ele vai fazer um pitch Com o Todd Phillips E vai liberar O Coringa Do Todd Phillips O Coringa Do Joaquim Phoenix Ele vai Ignorar Sumariamente Tudo que tinha sido Combinado Com o Gerardo Leto E vai falar Não Agora comigo é diferente Joaquim Phoenix Vem cá Me dá um abraço É isso que ele fez Deixou o Gerardo Leto Com o pratinho Na mão Olha que sacanagem Só que ele falou Com o Gerardo Leto Falei assim Leto Não precisa se preocupar Porque você ainda É o Coringa Da DCU DCU já tava indo Pro cacete Você ainda É o Coringa Oficial Você ainda É o Coringa Cânone Da DC E você vai ter A sua chance Esse filme É um filme fora Do universo DC Não precisa se preocupar Mesmo assim Depois vazou Que o Gerardo Leto Tentou matar esse filme Através de seu agente Ele deu várias declarações E o agente dele Tentou interferir Na política da Warner Para sabotar O filme do Todd Phillips Melhor dizendo Mas não funcionou E o filme Seguiu adiante Com autorização Do Walter Amada Ao mesmo tempo O que acontece Walter Amada Libera Da OK Para Birds of Prey Produzido Pela Margot Robbie O que que acontece O Gerardo Leto Não é chamado Pro filme Ele não é nem Convidado Pro filme Ele não é escalado Pro filme Não tem Coringa E no título Do filme Está dizendo Esse filme Não tem Coringa Né A emancipação De Harley Quinn Ou seja No título Do filme Está dizendo Claramente Chutamos a bunda Do Gerardo Leto Como vocês queriam Olha que sacanagem Mas tudo bem Ele não está perdido O Gerardo Leto Porque tem Esquadrão Suicida 2 E nele com certeza Você vai estar Só que Walter Amada Contrata O James Gunn Para dirigir Esquadrão Suicida 2 E o James Gunn Odeia O Gerardo Leto Odeia o Gerardo Leto Sabe por que? Eles trocaram farpas Na internet Porque o James Gunn Não aprova nem um pouco O hábito Que o Gerardo Leto tem De ficar com modelos Menores de idade Logo o James Gunn Que foi demitido Da Disney Porque fez os tweets lá Com piadas de pedofilia Só que no caso Do James Gunn A gente discutiu Isso aqui várias vezes Não passou de tweets Tweets desagradáveis Tweets extremamente Escrotos Mas não passou disso Não existe nada Contra o James Gunn Além de Boato Já o caso Do Gerardo Leto É bem real Tem realmente Várias pessoas Que afirmam Que o Gerardo Leto curte Adolescente Ele pega modelos Menores de idade E tal E o James Gunn Jogou várias indiretas Quanto a isso No Twitter E eles brigaram Então nunca Que o James Gunn Vai permitir Que o Gerardo Leto Entre num set De um filme Que ele está dirigindo E agora vem A humilhação final O filme Coringa Do Todd Phillips Com o Joaquin Phoenix Que o Gerardo Leto Tentou matar Antes de nascer Chega a 930 Lavar a boa doada Milhões de dólares Nas bilheterias É um sucesso Não só um sucesso De dinheiro Não só o lucro Que deu Não só A Warner Está extremamente feliz Esse Coringa Ainda tem uma presença Na cultura pop Muito maior Do que O Coringa Do Gerardo Leto Jamais Sonharia Você vai ver Protestos Que estão rolando No mundo inteiro Tem pessoas Com a mesma maquiagem Do Joaquin Phoenix Nos protestos Isso é um indicativo Muito claro De que esse personagem Entrou pro imaginário Do público E o Gerardo Leto Jamais conseguiu isso Isso é uma humilhação Irreparável Mas por que Que foi até Mas por que Foi proporcionalmente Mais fácil Pro Joaquin Phoenix Porque ele só tinha Que superar O Gerardo Leto O Gerardo Leto Tinha que superar O Heath Ledger E isso era Muito mais difícil Como é que fica A continuação O Joaquin Phoenix Não gosta De fazer continuações Ele recusou O papel de Doutor Estranho Porque ele não queria Ficar atrelado A um personagem só Ele gosta de variar As atuações dele O Todd Phillips Falou também Várias vezes Que não teria Uma continuação Porém O dinheiro entra Né E a vergonha frouxa Quando o sinto aperta A vergonha frouxa Como diria o Seu Madruga A Warner tem um helicóptero Carregado de dinheiro Pra pousar na casa Do Todd Phillips E você fala assim E aí vem E aí a gente vê Entrevistas Cai lá Tanto do diretor Quanto do ator Dizendo que Olha Talvez Quem sabe O futuro A Deus pertence Então eu digo Então eu digo Hoje que é muito Mais fácil A gente ter Uma continuação Do Joker Uma participação Maior Do Joker Do Joaquin Phoenix Do que uma volta Do Coringa De dinheiro de letro Que está Oficialmente Morto E enterrado Mais morto E enterrado Que o Exterminador Do Futuro Mas você Qual a sua opinião Escreve aqui embaixo O vídeo Continua com a sua participação Eu vou conversar com você Assim que esse vídeo for o ar Agora vão aparecer Vídeos antigos do canal Pra você se atualizar No nosso conteúdo Não vai embora Fica aí E eu volto hoje ainda Tem fracassatona Não perca Até logo Transcrição e Legendas Pedro Negri